Música As condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias foram tema de uma audiência pública promovida na Câmara por iniciativa do vereador Elias Vaz. Participaram da discussão o Conselho Municipal de Saúde, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, a Vigilância e Controle de Zoonoses e o Sindicato dos Agentes. A categoria apresentou uma pauta de reivindicações que inclui desde pagamento da data base, plano de carreira e salários e até equipamentos de proteção individual, uniforme e materiais básicos como caneta, lápis e caderno. O vereador Elias Vaz afirmou que a Câmara vai cobrar providências da Prefeitura. O que nós queremos é que seja valorizado o trabalho dessa importante categoria. Até que principalmente o pessoal que faz esse trabalho do PSF, esses agentes comunitários, eles são fundamentais porque eles é que identificam às vezes um problema de saúde que está começando. E que nós sempre falamos, a saúde preventiva ela é mais humana e também mais barato. Então assim, porque você vai detectar um problema que está no início. Então é fundamental o fortalecimento do trabalho desse pessoal. Sob pena, a gente tem uma saúde que as pessoas só vão descobrir que estão com problema quando já está bem avançado o seu estágio de doença, que com certeza vai ser mais difícil curar. Então para a pessoa é muito ruim, mas também para o poder público é ruim, porque vai ficar a encarecer inclusive o tratamento. Então assim, a gente tem uma saúde que está substituindo muitoありがとうございました. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.